Cristão Performado Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. A saber, Cristo, Efésios capítulo 4, versículo 15. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Fernando Silva e trago mais um testemunho da pasta Testemunhos que Transformam-nos. Minha mulher e eu nos casamos jovens. De fato, crescemos juntos no início do nosso casamento. Afastamos-nos emocionalmente um do outro e passávamos dias em silêncio, sempre irritados com o comportamento teimoso e insensível ao outro. Hoje seguimos o conselho de Paulo. Não nos deixamos que o sol se ponha sobre nossa ira. Efésios 4, versículo 26. Assim estamos forçados a enfrentar os problemas, antes que eles criem divisão. Além disso, à medida que amadurecemos, descobrimos que a maioria dos desentendimentos vem tanto da pouca comunicação como do egoísmo. Hoje lidamos com a nossa ira, praticando a concessão e conversando com os problemas e as situações nos deixam desconfortáveis. Compreendemos que as soluções criativas surgem do esforço para ultrapassar os interesses próprios. Paulo diz que deveríamos crescer de todas as maneiras para Cristo. Isso inclui deixar que ele transforme a maneira como vemos e reagimos, para que falemos aberta e fielmente um com o outro e em amor. Enquanto a ira cria divisão, a verdade em Cristo faz nascer a unidade, em bel valioso e nosso mundo fragmentado e irado. Como resultado, os relacionamentos são fortalecidos. E essas pessoas veem a graça em vez de ira. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá e hoje perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pai nosso pedido nesta manhã é que nós possamos crescer em amor, na unidade, pois Jesus disse, vós sois um comigo, oh Senhor, que possamos ter unidade com o nosso irmão através do amor. Oh Deus, é como plantar uma semente e regá-la, assim é o amor. Se não cuidarmos dele em nosso coração, os casais, os amigos, os irmãos, aqueles que são mais próximos uns dos outros, não poderão crescer unidos e fortalecidos no amor sincero. Porque Jesus amou até mesmo aqueles que o odiaram, os inimigos, pois o Senhor disse que resultado tereis se vos amar apenas a vós mesmo. Fica aqui, Senhor, aleluia, uma referência bíblica que nós devemos amar aquele que nos odeia, aquele que nos persegue, aquele que nos maldiz, aquele que até mesmo nos calunia. O dever do cristão é amar, amar sem esperar em troca. Senhor, enche o nosso coração de amor, enche o nosso coração de graça, Porque aqui vemos, Senhor, esse depoimento, aleluia, que foi através, oh Pai, foi através, Senhor, aleluia, do amor de Cristo, pois Ele é o cabeça, Ele nos ensinou a amar, Ele nos amou primeiro. Assim devamos fazer o modelo, como modelo de Cristo em nossa vida, começando pelo amor. Como seguidores de Cristo, que falemos a verdade em amor. Channel Stanford, Mississippi, Estados Unidos da América Se gostou, clique no botão abaixo e não esqueça de inscrever-se no canal. Ative o sino das notificações para que você possa receber novos vídeos e compartilhe o nosso trabalho. Para o nome do Senhor seja glorificado. Seja glorificado. Cristão Reformado Deseja a todos um feliz ano novo Proclamação Cristão Reformado 2024 Quem não tem a Cristo não possui o princípio do bem E sua infelicidade não terá fim. Oh bendito Jesus, seria melhor não existir do que existir sem ti. E sua infelicidade não terá fim. E sua infelicidade não terá fim.